O comércio de São Paulo se prepara para a reabertura com 100% da capacidade. O destaque é de Camila Iunes. Animação. Esse é o sentimento entre empresários do comércio e do setor de serviços que finalmente poderão abrir sem qualquer restrição de público e horário a partir de amanhã em todo o Estado. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo comemora a volta do quase normal após tantos meses de muito prejuízo, com milhares de estabelecimentos fechando as portas e tantos empregos perdidos. Percival Maricato reconhece o longo trabalho ainda pela frente. Aí temos outra variável, que é a perda da renda nos empregos. É outra coisa também que gera um pouco de receio. Com tudo isso nós vamos ter que aprender a lidar e certamente vamos superar essa fase negra que nós passamos e talvez o ano que vem o setor se estabeleça. A diretora da Associação Brasileira de Salões de Beleza, Rosângela Bacheta, reitera a importância dos protocolos nessa volta, mas descarta a necessidade de vacinação obrigatória para os clientes. Olha, eu não acho que Salão de Beleza seja um lugar necessário para a exigência de vacinação, porque os protocolos, seguindo os protocolos, atendendo a cliente com máscara e fazendo tudo direitinho, a cliente não tira a máscara para fazer um serviço de com o cabeleireiro, né? E quando ela faz um serviço com o maquiador, o maquiador tem todo o cuidado de estar usando o face shield, a outra máscara. Então, assim, eu acredito que não há essa necessidade. Eventos com o público em pé, jogos com torcida, shows e baladas ainda não estão permitidos. A expectativa do governo é de que essas atividades comecem a ser liberadas em novembro, quando São Paulo deve atingir cerca de 90% da população adulta vacinada. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, diz que a prioridade é ampliar a vacinação e afirma que o Estado não vai se precipitar em dispensar o uso da máscara. E acho que São Paulo, hoje, está virando uma referência para o mundo. Quando a gente vê Israel se precipitando, abrindo mão do uso de máscara, precisando retroceder. A gente viu Chicago, né? Eu morei em Chicago, é um lugar superdesenvolvido e você vê os passos precipitados de abrir mão de máscara, criar aglomerações e ter que retroceder. A flexibilização vai além do comércio e dos serviços. Eventos sociais, museus e as feiras corporativas também serão liberadas, mas com público limitado e sem aglomerações. Para todos esses casos, a obrigatoriedade do uso da máscara está mantida. Apesar das precauções e mesmo com a melhora dos números da pandemia e o avanço da vacinação, a flexibilização preocupa os especialistas, sobretudo diante do avanço da variante Delta. O infectologista Marcos Boulos diz que a situação ainda é de cautela. Nós estamos numa situação melhorando, mas ainda com alerta ligado, porque nós não sabemos como serão as próximas semanas. A secretária, Patrícia Ellen, assegura que o governo está preparado para um eventual aumento de casos e pode regredir na flexibilização se for necessário. Nós estamos preparados para lidar com qualquer tipo de emergência. Agora, o trabalho, o foco do governo é evitar que essas emergências ocorram.